Eu sou o Ronaldo Tenório, tenho 34 anos, sou estudador da RENTOL. A ideia da RENTOL veio da soma de experiências que eu já tinha passado na vida, de tentar fazer algo para o próximo, unindo duas paixões que eu sempre tive, que é tecnologia e comunicação. Eu comecei a precisar sobre pessoas com deficiência. E os surdos olhavam para mim e disseram, cara, Ronaldo, eu não consigo me comunicar com meu pai. Na escola, quando eu vou, eu não consigo ter acessibilidade, ou no evento. Todo lugar que eu vou, eu não consigo ter um canal de comunicação. Então eu percebi que o surdo vive como um estrangeiro no seu próprio país. E se eu criar uma ferramenta que possa ajudá-los a estritar nessa comunicação? E aí surgiu a ideia do Hugo, lá em 2008. Depois o Hugo ganhou vida através de um app, que é como se fosse o Google Tradutor para a língua de sinais. Então você pode digitar ou falar e o Hugo faz a tradução em tempo real para Libras. Você aperta no botãozinho de áudio. Olá, bom dia. E você fala algo, por exemplo, oi, tudo bem? Bom dia, como vai? E o Hugo faz essa tradução automática. Então a inserção pode ser através de texto ou áudio. E lá também tem várias funções para quem quer aprender os seus primeiros sinais em Libras. Muitos ouvintes que não entendiam desse universo estão aprendendo os primeiros sinais e ajudando a quebrar essa barreira de comunicação. E quebrando essa barreira, a gente diminui o preconceito e aproxima as pessoas através de tecnologia. Era madrugada, numa emergência do hospital, chegou uma garota surda apontando para a cabeça, querendo dizer que estava com muita dor. E o médico se sentiu desesperado. Na hora ele baixou o app e ele foi conseguindo diagnosticar que ela estava com um sangramento intracraniano e saiu sem sequelas. E depois ele mandou um depoimento dizendo que se não fosse a ajuda rápida do Hugo, ele não teria conseguido diagnosticar tão rápido. São 3 milhões de downloads do aplicativo e a gente bateu um recorde agora recentemente de mais de 50 milhões de traduções em um único mês. Hoje ele está se preparando para lançar o aplicativo nos Estados Unidos, impactando os surdos e ouvintes assim como a gente já impacta aqui no Brasil. Eu acredito que a gente pode ajudar a quebrar ainda mais essa barreira. E onde tiver comunicação, a gente consiga traduzir isso para a língua de sinais. E onde tiver comunicação, a gente pode ajudar a quebrar ainda mais essa barreira.